Uma casa no setor negrão de Lima está gerando preocupação e medo para os moradores da região. O local está servindo como depósito de materiais recicláveis e estaria provocando o que? O aparecimento de um mosquito que transmite dengue e outras doenças por aí. A reclamação, ó, é antiga e antiga. E os moradores pedem uma providência. O Guilherme Alves foi lá e mostra agora pra você. Nessa imagem feita do alto, dá pra ver que o lixo tomou conta de todo o quintal da casa. Olhando de baixo, a quantidade realmente impressiona. O endereço que tem tirado o sossego dos moradores é esse aqui, ó. Rua 401, 252, no setor negrão de Lima. Olhando aqui pelo lado de fora, tem de tudo acumulado nessa casa. Tem o resto de um tanquinho, tem caixas, tem cone, tem materiais eletrônicos ali do lado, tem esse carrinho, tem lata, tem muito plástico, madeira do outro lado. Se a gente ficar aqui denominando o que tem ali dentro, nós vamos ficar aqui várias horas, porque é muita coisa. A gente consegue ver só de forma superficial, aqui pela frente. Mas o pessoal que mora aqui, que tem estabelecimento comercial, aqui também nessa região, reclama que por causa desse lixo acumulado nessa casa, eles estão sofrendo. Porque o plástico, como a gente viu, serve de criadouro pro mosquito Aedes aegypti. Vários moradores com dengue, alguns internados, então assim, é uma recorrência aqui no condomínio. Então, não só o condomínio, os moradores do condomínio, mas toda a comunidade ao redor, vem pedir socorro pra que possa ser feito alguma coisa. Os moradores relatam casos de dengue no bairro e acreditam que o lote cheio de lixo facilita a presença do mosquito transmissor. Vocês já tentaram falar com o pessoal aí? Já houve tentativa, eles não aceitam, são bem nervosos, não aceitam a crítica, não aceitam que se reclamam. É um problema antigo que tem tirado o sossego dos moradores. Engana-se quem pensa que o problema começou ontem, semana passada. Wesley mora cinco anos nessa região e toda a vida foi assim. Nós sabemos que enfrentamos uma questão de saúde mental, mas se a gente pegar pra ver, teve mais de mil pessoas que morreram com situação da dengue ano passado no Brasil. Então, isso é inaceitável. As pessoas têm que tomar providência, as autoridades têm que tomar providência em relação a isso. Mas aí tem de tudo ali, né? Tem de tudo ali, tem rato, barata e o escorpião. E o mais perigoso é o próprio mosquito da dengue e várias doenças relacionadas a esse mosquito. E segundo dados da própria Prefeitura de Goiânia, são mais de 100 pessoas que são classificadas como acumuladoras aqui em Goiânia. São pessoas que vão juntando tudo. Você lembra aquele caso lá do setor Pedro da Terceira Radial, que nós mostramos aqui? Já está do mesmo jeito, viu? Aquele homem que estava lá com a mulher, com a mãe velhinha e tal, lá já está do mesmo jeito. Passei lá na frente, lá na Terceira Radial, de longe você já vê o mesmo monte de lixo que a Prefeitura retirou no final do ano passado. Sobre esse caso aqui da região norte-goiânia, a Coordenação de Fiscalização das Onoses informou que uma equipe de agentes de endemias vai amanhã neste local para tomar as medidas necessárias para solucionar o problema. Inclusive, os responsáveis pela acumulação do lixo serão encaminhados ao Serviço de Assistência Social e Atendimento Psicológico. Ou seja, isso é uma doença, né? Pessoas que têm aí essa doença que é acumular tudo que encontra na rua, vai levando para casa, né? Objetos que não têm o menor sentido ali porque ficam lá, às vezes, meses e até anos se não for descoberto. Isso aqui, a Justiça já autoriza a pessoa ser levada para internação, tratamento. Quando é assim, a família já nem tem contato mais porque são pessoas que estão ali extremamente agressivas e bichos, moram nesses locais, como é o caso que nós já mostramos várias vezes aqui do Balanço Geral. Tchau, tchau.